Boa tarde, meus amores, tudo bem com vocês? Eu nem vim agora fazer vídeo aqui, né? Trabalhando, né? Conversando com as fontes e tudo. Vocês sabem como é que é, né? Gente, eu tô me sentindo bombardeada aí por uma colega nossa da plataforma aí, ela dizendo que... Eu nem queria falar isso aqui, porque quanto mais de bote você dá para as amantinhas, né? Pior vai ficando. Mas eu vim aqui em respeito a essa mulher, porque eu respeito ela demais, já falei para vocês que é uma pessoa que eu admiro e respeito demais da conta, muito mesmo, tá? Tempos atrás ela andou com um problema aí, né? Com o ex-marido dela, a família lá dos Camargo e tudo mais, coisas que eu nunca entrei porque não é da minha conta entrar, né? E agora ela está assim bem em paz com eles, né? Não está mais falando no marido, não está mais falando na família Camargo, nem nada, acabou. Até esses dias eu estava falando que será que é processo proibir ela de falar no nome daquele povo, né? Mas fiquei assim, esqueci disso. Agora eu tô vendo, gente, toda vez que ela vem à tona, ela fala que assim, a gente se sente mal, né, gente? É, porque é defendendo a Zilu, defende a Zilu, não sei o que que tem, gente, eu defendo a Zilu só não, eu defendo todas as mulheres. O que que eu falo aqui, toda vez que eu venho aqui no canal aqui, eu falo, gente, temos que ajudar as mulheres. Eu falo isso demais aqui, nós temos que ajudar as mulheres. Essas mulheres podem ser qualquer uma, gente. Mulher, tô falando de mulher em geral. Eu não tô falando de uma só. Se a Zilu não fosse a Zilu, era a outra, era a Ana Hickman, era a Gretchen, era qualquer uma, gente. Eu não tô defendendo só a Zilu aqui, não. Agora, falar que eu tô falando, puxa, pegando no pé dos Camargos e deixando a família do Hulk, deixando de falar da família do Hulk, gente, quem vê que eu vou falar sou eu ou não é? Ou não é? Como é que eu vou, eu tenho que falar, não tem? Agora, é certo, gente. Agora, eu não sei não, minha amiga, mas parece que você mudou de lado aí. Né? Parece. Por quê? Como é que a gente vai deixar um amante fazer o que fez com a Zilu e ficar calado? Gente, não tem só eu que falo isso não, gente. Tem muitos youtubers aqui que falam dos Camargos justamente por causa que a Zilu foi humilhada, chutada, né? Trabalhou até falar chega, empenhorou aliança, vendeu calcinha, tudo, pra sustentar o Luciano, o Zezé e os filhos. E hoje eu não posso vir aqui defender ela? Por que que eu não posso defender ela? E por que que os meus outros colegas não podem defender ela também, falar dela? Se fosse só eu, gente, que estivesse aqui no YouTube falando da família Camargo, Aí dava um jeito. Eu falei, não, aí mesmo, né? Gente, não é só eu! Quantas e quantas pessoas do YouTuber falam da família Camargo? Quantas, gente? Quantas? Aí agora eu tô achando assim, pensei, gente, mas ficou, saiu do lado da Zilu, foi pro outro lado. Tô entendendo mais nada. Porque se eu ter um arricho, uma coisa com alguém, fica até ali. Mas só que eu não converso mais, né? Tudo. Eu não mudo de lado, não. Quando uma coisa pra mim é, aquilo é. Tá? É um grande respeito aí, eu admiro muito essa pessoa aí, mas eu não tô, olha, te deixar bem claro pra você. Igual eu falei, as pessoas que tá aqui no caso, eu tô cansada de saber. Eu defendo as mulheres. As mulheres. Não precisa especificar um. Eu só não defendo a amante, né? Essas mulheres que tiram o marido da mulher, os pais das crianças, que dão comida pras crianças. Eu vou defender isso pra quê? Pra quê? Se bem que advogado pega até toda gente ruim pra cuidar, né? Que eu acho que não devia existir advogado pra essas pessoas que fazem coisa errada, né? Mas o mundo é o mundo fazer o quê, né? Então, gente, eu quero assim, falar. Não somente eu que falo da família Camargo, tá? Agora o negócio é o seguinte. Dá em cima de todos, então, mãe. Dá em cima de todos. Por quê? A minha corda foi tão bambeada assim que agora eu tenho que ser crucificada? Por quê? Não, gente. Ó, não. Por favor. Eu vim aqui com essa indignação. Porque era uma coisa assim, tão... De repente, né? A pessoa deixou aquilo. Eu não entendi. Foi nada. Eu não entendi. Foi nada. Eu até falei. Não, deve ter sido um processo, né? Que ela não tá falando mais nada. Mas, de repente, virou assim, do lado... Não gosta mais da Zilu, parece. Não fala mais com a Zilu. Não gosta. E fica defamando, criticando, falando quem gosta da Zilu. Cara, cada um faz o seu trabalho. O que é isso? O que é isso? O que é isso?